A minha parte sim, tem muita gente que não. Os vizinhos, entendeu? Muita gente que não. Atrapalha a gente, né? Por ali onde eu moro, eu quase nem vejo. Não tem assim muito pernilongo, esses mosquitos. É muito difícil. Apesar que tem um terreno ali do lado que está horrível. É mato, é mato, é mato e ninguém toma providência. Mas mesmo assim não tem assim tanto mosquito. Eu tenho feito minha parte, tanto é que na minha casa até hoje eu não achei nenhum mosquito adem. Eu procuro proteger. Eu moro no condomínio. O condomínio também tem cuidado dessa parte. Não tem esse tipo de problema no prédio, não. Eu lá em casa, eu barro todo dia. Estão bem em conta do meu quintal, muito bem. Só que o vizinho também tem que fazer a parte dele, né? Se ele não fizer, eu sozinho não vou conseguir. Nem eu, nem ninguém vai conseguir. Certo? Tenho, tenho feito. Mas em frente de casa, eu moro no apartamento alto, dá pra ver. Tem uma piscina lá que está, fundinho de água lá, porque é aquele esquema que não pode deixar seca, senão ela racha. E deve estar com mosquito lá. Com certeza. Eu já tive dengue e não desejo pra ninguém. Então, a gente combate em casa, com certeza. Meus vizinhos têm essa consciência, mas acredito que tem muita gente que não se importa, né? Música Música